Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje vamos iniciar a história das picapes Chevrolet Series 3100 A, B, C, D e suas derivações. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. Para falarmos sobre a história dos utilitários Chevrolet no Brasil, mais especificamente das picapes série 3100 A, B, C, D e seus derivados, é importante entrarmos na história do surgimento da primeira picape Chevrolet nos Estados Unidos. Picapes foram criadas como um produto intermediário entre o automóvel e o caminhão, visando ter agilidade semelhante ao primeiro, com capacidade de transporte semelhante ao segundo. No final dos anos 10, a General Motors, atenta à demanda de mercado nos Estados Unidos, vislumbrou um produto diferenciado para atender a pequenos agricultores e comerciantes. Com isso, a GM pegou alguns modelos de carros de passeio da marca Chevrolet e removeu os painéis traseiros, os substituindo por plataformas para transporte de carga. Em setembro de 1917 foi criada a primeira picape Chevrolet derivada de um automóvel, baseada no Chevrolet 490. Esse modelo foi utilizado dentro da própria planta da GM para transporte interno de cargas e foi denominado o carrozinho Light Delivery. O Chevrolet Light Delivery vinha com um motor de 2.8 litros, tinha capacidade de carga de 450 kg e era comercializado apenas o chassi, o painel frontal da carroceria e a mecânica, ficando a cabine e o implemento traseiro fornecidos por empresas especializadas de acordo com a necessidade do cliente. A partir de seu lançamento, as picapes dividiam a linha de montagem com os veículos de passeio da marca. Em 1930, a GM passou a fornecer o veículo completo com caçamba de madeira e em 1931 passou a ter caçamba de ferro. Seguindo com nossa história, agora no Brasil, a primeira fábrica da GM em um país sul-americano foi inaugurada em 26 de janeiro de 1925 em um galpão alugado no bairro do Ipiranga, na Avenida Presidente Wilson, em São Paulo. E o primeiro veículo que saiu de sua linha de montagem foi um pequeno furgão utilitário, nove meses depois da chegada da empresa no Brasil. Eram montados lá veículos em CKD iguais aos vendidos nos Estados Unidos. Em 1926, a General Motors do Brasil fabricava carros, picapes e caminhões em sua planta. Em 12 de agosto de 1930, foi inaugurada a planta da General Motors do Brasil em São Caetano do Sul para que a empresa pudesse aumentar e diversificar a sua produção. Retornando à sequência de fatos nos Estados Unidos, em 1948, a GM lançou por lá a linha Advanced Design, com a linha Thriftmaster com os modelos 3100, 3600 e 3800. O modelo 3100 se destacou no Brasil, onde era montado com peças vindas dos Estados Unidos como os outros veículos Chevrolet. Sua aceitação foi imediata, pois podia ser usado como utilitário e também para passeios. Recebeu por aqui o apelido de boca de sapo em função da composição da grande grade dianteira com os faróis nas extremidades. Existiu também dos modelos 3100 a versão furgão. A picape o nome Chevrolet 3100 tinha ampla grade dianteira, que poderia ser pintada ou cromada. O capô passava a contar com abertura frontal, deixando a antiga abertura lateral em formato borboleta, e vinha com emblemas laterais e frontal. As rodas tinham calotas cromadas, com o nome Chevrolet em baixo relevo, pintado de vermelho, e podia vir com acessórios como faróis de neblina e para-sol externo. Internamente, vinha com acabamento simples, com volante com 3 raios, com botão de buzina central, rádio, cinzeiro, porta-luvas, botões de acionamentos, alavanca de câmbio na coluna de direção, painel de instrumentos com dois mostradores redondos paralelos, sendo à direita velocímetro com odômetro total, e à esquerda, do mesmo tamanho, um instrumento combinado com um amperímetro, marcador de combustível, marcador de pressão de óleo e marcador de temperatura do motor. E o freio de estacionamento era no assoalho de acionamento com o pé esquerdo. Na mecânica, trazia um motor 6 cilindros Thriftmaster de 216 polegadas cúbicas, ou 3549 cm³, com 92 cv, câmbio de 3 velocidades, tração traseira, suspensão dianteira e traseira com molas semi-elípticas, e freios a tambor nas quatro rodas. O único item fabricado no Brasil era sua caçamba, que tinha uma plaqueta identificando a fabricação no Brasil. E, curiosamente, foram registradas algumas unidades com peças vindas do Canadá. O diferencial era que os veículos com peças dos Estados Unidos tinham velocímetro em milhas por hora, e os veículos com peças do Canadá tinham velocímetro em quilômetros por hora. Em 1951, começou a produção da cabine da picape Chevrolet 3100 na planta da GM em São Caetano do Sul, sendo que o chassi e parte da mecânica vinha ainda dos Estados Unidos. A primeira reestilização operação ocorreu em 1954, quando a picape Chevrolet 3100 ganhou nova grade frontal com quatro largos elementos, que ganhou o apelido de boca de bagre, além de uma nova caçamba. Em 1955, a General Motors lançou uma nova linha de picapes 3100 chamada de Task Force. O modelo ganhou um design mais retilíneo, para-brisa envolvente, faróis dianteiros com pestanas, grade com quatro elementos verticais, formando um quadriculado, um grande emblema no capô dianteiro, novas calotas cromadas com o centro pintado com a gravata da Chevrolet em relevo, novos emblemas laterais e tampa traseira com o nome Chevrolet estava estampado em baixo relevo. Na picape fabricada em São Caetano do Sul, a caçamba vinha com revestimento em madeira e tinha paralamas salientes, tipo Stepside, que deram à picape Chevrolet 3100 o apelido de Marta Rocha, em alusão ao quadril da Miss Brasil, que foi candidata ao título de Miss Universo em 1954 e ficou com o segundo lugar por duas polegadas a mais no seu quadril. Internamente, o volante e o painel foram redesenhados. O velocímetro passou a ser em formato de leque e englobava o odômetro e os marcadores de temperatura, combustível, pressão de óleo, além de amperímetro. O tanque de combustível, que tinha o bocal de abastecimento externo, ficava atrás do banco, dentro da cabine. Tinha motor Jobmaster 261 com seis cilindros, 4.270 cm³ e 144 cv, inicialmente importado, além de câmbio de três marchas com alavanca na coluna. Algumas unidades que vieram ao Brasil podem ser encontradas com motor V8, também 4.3, de 155 cv, mas não há registro de montagem local de exemplares da picape com esse propulsor. Em 1956, o então presidente Juscelino Kubitschek criou o GEA, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, que tinha a função de promover o desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil, incentivando a criação de novas fábricas de automóveis e produtos. O primeiro projeto da General Motors do Brasil foi o projeto de nacionalização de seus caminhões, o chamado Projeto 420, que foi aprovado em dezembro de 1956. Nesse projeto, estava previsto a construção da planta de São José dos Campos e a ampliação da nova planta de São Caetano do Sul. Em 1957, foi feito um plano complementar ao projeto para a produção nacional de picapes, que foi prontamente aceito pelo governo. Em março de 1958, foi produzido o primeiro caminhão Chevrolet nacional com motor fundido, forjado e usinado no Brasil e 44% de peças nacionalizadas. Em 7 de julho de 1958, a General Motors do Brasil apresentou no Conjunto Nacional em São Paulo a nova picape 3100 Brasil, chamada de Caminhoneta 3100, apelidada de Expresso de Aço e Chevrolet Brasil, com 54% de peças nacionalizadas. Equipada inicialmente com motor Loadmaster 235 de 3.860 cm³ e 140 cv da picape Gêmea americana. E ainda em fins de 1958, recebeu o motor 6 cilindros em linha Jobmaster 261, de 4.278 cm³ e 142 cv, com 31,7 kgfm de torque a gasolina, com comando de válvulas no bloco, fabricado em São José dos Campos, São Paulo, além de câmbio de três marchas e capacidade de carga de meia tonelada. Tinha desenho diferente do modelo americano, com paralamas frontais mais largos que o capô, com faróis embutidos, cabine mais larga que a caçamba e contava com a silhueta do mapa do Brasil nos emblemas laterais e frontal. Tinha também o modelo 3.112, com chassi menu e meia cabine, destinado a transformações. Internamente, tinha painel pintado na cor do carro, com painel de instrumentos semelhante ao do modelo Marta Rocha. No final de 1960, com o linha 1961, foi apresentado o Chevrolet Amazona, nome que significa o feminino de cavaleiro, modelo designado 3.116. Um utilitário destinado ao serviço misto de cidade e campo, incorporando detalhes comuns a automóveis e veículos para uso rural, com carroceria fabricada pela Brasinca. A cabine e a mecânica eram fabricados pela General Motors do Brasil, e o Chevrolet Amazona tinha um compartimento de carga alongado, com espaço para transportar oito ocupantes em três fileiras de bancos, sendo a primeira fileira com banco interiço, todos com revestimento em plástico, com a segunda e terceira fileiras de bancos removíveis para aumentar o espaço de porta-malas, que era de 580 litros, com capacidade de carga de 650 kg, acessado por uma ampla tampa traseira dividida. Vinha com carroceria de três portas, sendo a terceira porta uma porta traseira do lado direito e vidros laterais de correr na parte final traseira. Tinha a mesma mecânica da picape, com motor seis cilindros em linha, Jobmaster 261, de 4.278 cm³, 142 cv e 31,7 kgfm de torque, a gasolina, com comando de válvulas no bloco, carro e carburador Zenit DF Vasconcelos, com tração traseira e a partida era feita por um botão junto ao acelerador. Media 5,13 m de comprimento, 2,10 m de largura, 1,96 m de altura, tinham entre-eixos de 3,05 m e uma distribuição de peso de 60% na traseira e 40% na dianteira. Possuía suspensão com eixo rígido e molas semi-elípticas e freio a tambor nas quatro rodas. Foi o primeiro Chevrolet nacional exclusivo para passageiros e o primeiro Chevrolet a ser testado e aparecer em um anúncio da marca na revista 4 rodas. No segundo salão do automóvel, em 1961, a General Motors do Brasil lançou mais duas variações do Chevrolet 3100. O Chevrolet Alvorada, nome em homenagem ao Palácio da Alvorada, em Brasília, que tinha a designação de Chevrolet 3114, uma versão cabine dupla com caçamba para transporte de seis ocupantes e três portas como no Chevrolet Amazona. Sua caçamba, menor do que a da picape, media 1,18 de comprimento, 1,65 de largura e tinha profundidade de 55 cm. A outra variação era o Chevrolet Corisco, que tinha o nome oficial de Chevrolet 3105, um furgão destinado ao transporte de mercadorias e era o modelo mais potente da sua categoria na época e vinha com 4 metros cúbicos de volume interno. Ambas as variações usavam a mesma mecânica do Chevrolet Amazônia e da picape, com motor de 142 cavalos e câmbio de três marchas. A empresa ainda disponibilizava a picape em duas variantes nuas, próprias para receber carrocerias especiais fornecidas por terceiros. A 3103 sem caçamba nem para lamas traseiros e a 3.112 igual ao anterior, porém com meio teto e sem a parede traseira da cabine. A General Motors do Brasil realizou sua Convenção Nacional Chevrolet no final de 1962, onde apresentou os detalhes da linha 1963, que veremos na continuação de nossa história no próximo capítulo. Aqui finaliza o primeiro capítulo da história das picapes Chevrolet CLs 3100 A, B, C, D e suas derivações. Semana que vem voltaremos com a continuação dessa história. Até lá! Tchau!